Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Azul Visa Infinity. Ainda vale a pena, depois de todas as mudanças, ter o cartão Visa Infinity da Azul? Ainda compensa? Na prática eu vou mostrar para vocês se ainda vale a pena ou não e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, como vocês sabem, a Azul fez várias mudanças ao cartão Azul Infinity, mas ainda assim ele continua com aqueles acessos gratuitos para você poder viajar fora do Brasil internacional e nacional. Ou seja, você também pode ganhar duas passagens de cortesia, uma nacional e uma internacional ou duas nacionais e ainda a cabine executiva de ida e volta, né? E tem também, caso você seja diamante e bata a meta, mais uma passagem de cortesia nacional que eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, tá bom? Bem, vamos entender se vale a pena ou não. Como vocês sabem, muitas reclamações dos clientes é a inflação que acontece com as milhas e também com as passagens da Azul, muito caras, quando você vai comprar uma passagem para Lisboa, para Paris, para Fort Lauderdale, para Orlando, acaba que comprando com a Azul sai mais caro que comprar com a Latam, com a Smiles, com a TAP e outras más. Então a gente acaba encontrando no Google Flight passagens aéreas mais baratas do que com a própria Azul. E aí, quando a gente faz uma jogada estratégica com a Azul, a gente percebe que acaba sendo mais vantajoso com a Azul, que eu vou já mostrar para vocês. Logicamente que eu sempre aconselho vocês a analisarem o custo-benefício para cada uma, porque o cartão cobra uma anuidade de R$1.200,00 em 12 parcelas de R$100,00, que é um custo para manter. E geralmente você teria que ter um clube para poder ganhar mais vantagem também, tendo um custo aí mensal R$39,90, R$41,90 por mês, no clube mais simples, que é o nível R$1.000,00, R$2.000,00, R$3.000,00, R$5.000,00, e tem também o R$10.000,00 e o R$20.000,00. E aí, além disso, você acaba tendo outros custos, no caso com outro programa para transferir para a Azul, caso você tenha mais de um cartão de crédito. Então tudo isso eu levo em consideração e peço para vocês fazerem uma análise realmente para você, vale a pena. Uma porque eu não vejo muita vantagem de ter o cartão da Azul para três pessoas da família. Uma porque o cartão só é permitido dar um acesso gratuito para uma pessoa mais do titular da conta. Você não pode levar, por exemplo, de graça o titular comprando a passagem e dois adicionais de graça usando o benefício do Companion PES. É uma pessoa só. Então se você tem mais um na família, pode ser que o custo da Azul seja um pouco mais caro. Por isso que eu sempre falo que a Azul é para um e mais um, né? Eu nunca levo em consideração três na família porque acaba sendo mais caro realmente, porque às vezes a gente acha mais barato por outras parceiras uma viagem no mesmo lugar de econômica com outra parceira mais barato. Então por isso que eu faço sempre uma análise se o custo vale a pena para você. Vamos lá. Quero mostrar para vocês fazendo uma análise voando com a Azul, saindo de Campinas para Fort Lauderdale, fazendo essa estratégia e também para Lisboa. Lembrando que esses custos que eu estou mostrando para vocês, eu já mandei para o nosso grupo de viagens e eu sempre mando para os meus grupos de viagens também essas passagens mais baratas que acontecem com a Azul. E também de Recife, também de Belém do Pará, tá certo? Bem, vamos pegar um exemplo de Recife para Fort Lauderdale. Recife, Fort Lauderdale. Recife, Orlando, Belém, Fort Lauderdale. Para a gente pegar essas cidades jogando para essas companhias promocionais. Lógico que eu estou pegando passagens promocionais que é onde eu vou tentar fazer a melhor jogada, tá certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Recife Fort Lauderdale, 29 de setembro de 2004 a 10 de outubro. Então eu ficaria esse período na Flórida, né? Usando Recife para Fort Lauderdale. Então eu vou verificar aqui em dinheiro. Então em milhas, você está vendo que o custo é 45 mil milhas, 120, igual o Danilo está mostrando para vocês, mais 316 de taxa de embarque e a volta 44.160 mais 139,96 taxa de embarque. Lembrando que eu estou usando o benefício de um desconto por ser diamante, tá? Sou cliente da Azul e sou diamante, então acaba tendo um descontinho. Você está vendo que o preço era 48 mil, caiu para 44 mil, tá? Ah, é pouca diferença, mas acaba tendo um descontinho para quem é cliente, né? Então vamos lá. No dinheiro, essa mesma data, 29 a 10, o valor da passagem, você pode ver que é a mesma data, o mesmo horário. Então as 9,25, as 9,25 por 1.848. Então eu vou pegar esse valor de 1.848, que é a taxa que eu estou encontrando, e a volta 21,30 por 1.455, ou seja, eu iria pagar 3.303,89 para um voo de Recife para Fort Lauderdale e em pontos 89.280, ou seja, a taxa de embarque 496,36 com pontos e o total incluindo taxa de embarque 3.303. Então no dinheiro 3.303,89, nas milhas 89.280 e mais 493 de taxa. Se nós pegarmos o valor do milheiro da Azul por R$14,00 e o valor de 89,280, o valor seria, então, R$1.250 mais 496. Então nós conseguiríamos por R$1.800 uma passagem de volta com milhas pela Azul. Então muito mais barato comprando com milhas, tá? Só para deixar claro para vocês aqui, essa promoção, por exemplo, dos postos Ipiranga, comprando com os pontos do Ipiranga, comprando as milhas da Azul com 115%, 300 mil pontos é o máximo que pode jogar, que vai ganhar mais 300%. Então o milheiro sai menos de R$14,00, então daria para comprar tranquilamente essa passagem por esse preço, igual eu estou mostrando essa promoção para vocês, dos postos Ipiranga, que é o KMV, para a Azul com até 115%, tá? Então super válido comprar por menos de R$14,00 um milheiro, tá? Então eu falei R$14,00, mas dá para comprar por menos, tá? Bem, só para ilustrar para vocês, esse valor de R$3.303,00, vamos supor que você bateu a meta, então, do Companion Pass, que é 50 mil pontos qualificados usando o cartão Azul Infinity. Bateu a meta, tem direito de comprar passagem e ganhar uma de graça. Então, vamos focar, você pagou R$3.303,89, sendo que você tem direito de uma passagem de cortesia. Então R$3.303,89 dividido por 2, que é um trecho de ida e volta, praticamente R$1.651,94, tá certo? Só que você ganhou de graça mais um acompanhante. Então é como se fosse esse valor dividido por 4, então R$3.303,89 por 4, é como se fosse para cada um, R$825,00 ida, R$825,00 volta, cada trecho por pessoa. Ou seja, super válido, maravilhoso. Se você pegar R$825,00 vezes 2, a passagem sai R$1.651,94, ou seja, vantajoso demais para você comprar no Companion Pass da Azul, nessa jogada com Recife Forte Lauderdale, tá certo? Então viu como que pegou legal? Valeu super a pena fazer o Companion Pass. Agora sairia mais barato, porque caso você bata 100 mil pontos qualificados, você tem direito de uma executiva de ida e volta. Uma executiva de ida e volta, eu vou mostrar para vocês mais ou menos quanto que seria nessa mesma data, só para você ter uma noção de quanto seria a executiva para ir e quanto seria a executiva para voltar. Só para você ter uma ideia, essa mesma aeronave comprando a executiva no dinheiro ficaria para você pagar R$17.690,00. Pode dar uma olhadinha aí que o Danilo está mostrando para vocês. O mesmo voo, a mesma data, a executiva sairia R$17.690,00 e você teria direito de uma ida e uma volta. Ou seja, a Azul estaria te dando esse valor de executiva para você de graça. Ou seja, é como se tivesse saído de graça a sua passagem de ida e volta para você e para o seu acompanhante. Lembrando que você tem direito de uma ida e uma volta, ou seja, você pode combinar com a Azul de levar você e o acompanhante de executiva a ida, ou você e o acompanhante de executiva voltando e indo de econômica ou voltando de econômica e indo de executiva. Porém, você também pode trocar os pontos da Azul por executiva, caso esteja disponível vaga nesse voo, ou também pelo espaço maior da Azul, que é o Economic X, né? Podemos dizer que é o Prime Economy da Azul. Então, você pode trocar 25 mil pontos, se você for de avante, para um assento, aquele espaço maior, o espaço Economy X, que fala que é o Prime Economy, tá? Para você ter acesso àquele espaço mais conforto da Azul, tá? Na viagem internacional. Então, tem essas jogadas que você pode fazer com as milhas da Azul. Vamos pegar Belém do Pará agora para uma outra oportunidade, tá certo? Lembrando que essas passagens nós disponibilizamos no nosso grupo de viagens, o AMA, o Alta Renda. É só você assinar o grupo que você vai estar por dentro dessas informações, tá bom? Bem, Belém do Pará, nós temos também uma outra pegada, Belém do Pará para Fort Lauderdale, dia 30 do 9 a 5 do 10. A pegada, pessoal, é a mesma que eu fiz agora para Recife. Você observa que está 45 mil milhas para ir e 44 mil milhas para voltar. Então, você vai fazer a mesma estratégia. Você vai verificar o preço do dinheiro e também quanto que sairia para você fazer essa jogada para pagar o Companion Pass. Vamos supor que você bateu a meta, você mora em Belém do Pará e você quer viajar para Fort Lauderdale usando o Companion Pass. Então, você vai comprar a sua passagem no dinheiro, que eu vou puxar para você aqui agora. Belém do Pará para Fort Lauderdale, dia 30 do 9. Bateu 50 mil pontos, tem direito de comprar. Então, saiu 1.868 e a volta é 1.272. O total sairia 3.140. Lembrando que eu falei para você aquele valor no dinheiro com a Azul para Recife e Fort Lauderdale, mas quem tem o cartão Infinity ou qualquer cartão Azul ganha 10% de desconto na tarifa. Então, a hora de você pagar esse valor de 3.140 é menos desse valor, porque é 10% a menos. Então, para Fort Lauderdale Belém, está dando 3.140 menos 10%. Você vai pagar, então, 2.826 no dinheiro, tá? E você pode parcelar sem juros esse valor, tá certo? Então, bateu a meta, vai pagar na passagem ida e volta total de 2.826 e você vai ganhar de graça uma passagem para levar o acompanhante. Então, esses 2.826 dividido por 4, porque 4 é cada trecho uma pessoa. Então, 706 e 50 para cada um, está super barato viajar para Fort Lauderdale com a Azul nessa jogada estratégica usando o Companion Pass. Se você bateu a meta dos 100 mil pontos qualificados, você ganharia, então, a executiva de ida e volta, ou a mesma coisa que eu falei para vocês de Recife, você pode combinar com a Azul de o acompanhante ir, você e ele, de executiva, para Fort Lauderdale, ou voltar de executiva, vocês dois, de Fort Lauderdale para Belém do Pará. Lembrando que, caso não haja a disponibilidade da executiva nessas datas, a Azul geralmente devolve 250 mil pontos de presente aí, caso não aconteça o voo com a executiva para vocês, tá? Então, os membros vêm recebendo 250 mil pontos de cortesia, caso não aconteça o voo na executiva, conforme você tem direito, tá bom? Então, está aí para vocês essa oportunidade com o cartão Azul. Leandro, vale a pena? Como vocês viram aqui, geralmente o voo que vocês vão comprar, por exemplo, Campinas para Paris, geralmente você vai encontrar aí por 5 mil reais, né? Aí de volta, 2.500 cada um, cada trecho. Só que acontece que você pode conseguir ainda mais 10% de desconto com o cartão. Então, você sempre pega o valor total no dinheiro, menos 10% no cartão, e você vai poder parcelar esse valor. Se você bater os 50 mil pontos qualificados ou 100 mil pontos qualificados do Companion Pass, você tem direito de um acompanhante grátis, mais executiva, ida e volta. Ou, como já expliquei para vocês, os dois indo ou os dois voltando. E no caso, quando você consegue um desconto com os 10% e você pega o acompanhante que vai, e você divide pelos 4, né? Os 4 trechos, você vai ver mais ou menos o preço que seria. Por exemplo, se nós pegarmos uma passagem de 5 mil reais, menos 10%, então para Paris seria 4.500. Se você pegar esse valor e dividir por 4, é como se fosse 1.125 para ir, 1.125 para voltar. Ou seja, é um preço bom, até ótimo, podemos dizer, para Paris com a azul desse valor econômica. Porque você ganhou a do acompanhante, então a gente divide o valor aí que você pagou por 4. Se ganhou a executiva, sai muito mais barato ainda, é como se fosse de graça a passagem, porque é uma passagem de executiva para Paris, geralmente é 5 mil reais. 5 mais 5 são 10, você estaria pagando 4.500 para poder viajar de executiva, ida e volta a você. Então, acaba sendo bem interessante ainda o cartão da azul quando envolve duas pessoas. Agora, quando envolve uma terceira pessoa, se não for uma promoção como essa, de Belém do Pará, para Fort Lauderdale e Recife para Fort Lauderdale, uma passagem que custa 120 mil, 150 mil, 190 mil é caro para uma terceira pessoa. Porque aí você consegue pela Latam por 49 mil, por 59 mil milhas mais barato. Você consegue pela Smiles, pela TAP, 53 mil milhas, pela Iberia, 23 mil milhas. Então, acaba sendo caro pela azul quando você envolve uma terceira pessoa. Neste caso, quando não tem promoção. Agora, quando tem uma promoção, acaba que a azul eu vejo bem interessante ainda. Espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz com vocês sobre o cartão azul Infinity. Ainda vale a pena. Inclusive, nós do canal temos muitos membros que continuam voando com a azul a todo vapor aí, com o programa azul e também com o cartão azul Infinity. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ao abraço, então. Tiago Sandro, um grande abraço. Maxwell Rodrigues, um grande abraço. Fernando Santos, um grande abraço. E Gleice Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.